Alô, meu nome é Dariane, eu sou brasileira, eu estudo aqui no INES, Alemão, já fiz quatro cursos aqui. Eu gosto muito dessa escola, vale muito a pena, as aulas são super divertidas, os professores são excelentes e muito bem preparados. E eu com certeza recomendo essa escola porque as classes são pequenas e você consegue ter bastante contato com a língua.